Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tranquilidade, essa semana vem sendo uma semana muito legal aqui pro canal, né? A gente veio conseguindo trazer algumas informações que são interessantes, o destino da venda do Bento, a situação do Alexandro e mais uma situação aqui pra vocês que é em relação ao time que vai enfrentar o Serro Portenho amanhã no Paraguai. O técnico Martim Varini, pelo que eu pude apurar, trabalhou bastante com o grupo durante a semana, várias possibilidades, várias estratégias, várias formações, várias escolhas pra escalar a equipe, mas o técnico Martim Varini, nesse momento, ele tem uma ideia do time que vai botar em campo, óbvio, o jogo amanhã, né? E por tudo que viu durante a semana e pela estratégia que ele quer ter pra esse jogo contra o Serro. A gente deve manter uma base do jogo contra o Ipiranga, o nosso novo goleiro titular, Léo Link, é uma novidade, querendo ou não, é importante trazer esse cenário do Léo agora com outro status dentro do time do Atlético. O time não começa mais pelo Bento, o time agora começa pelo Léo, que já vem nesse processo de transição, já vem nesse processo de assumir a meta do Atlético, então, nenhuma grande novidade, acho que o torcedor do Atlético já esperava por isso. O Atlético deve ter Thomas Coelho pelo lado, uma estratégia um pouco diferente, um Coelho que no último jogo entra, dá assistência, a gente já falou pra vocês antes do Martim Varini estrear, que o Varini, ele gosta muito desse jogo com pontas, ele gosta de um jogo mais intenso, de um jogo mais acelerado, e os pontas permitem isso aí. Era assim no time do defenso, eu tenho certeza que quando a gente vê a Canobi em boa condição, Coelho em boa condição, Julio Mário em boa condição, ele vai utilizar bastante os pontos, então o Coelho ganha vaga pra ser um jogador de mais aceleração, flutuação, agressivo ali pro sistema do Atlético. E o Atlético deve ter outra mudança, a chance é muito, muito, muito grande, por tudo que foi trabalhado durante a semana, que é envolvendo o comando de ataque do time. O Pabllo que vem sendo um dos grandes criticados por parte da torcida, a torcida não vem conseguindo engolir as últimas atuações do Pabllo, que realmente vem sendo muito abaixo. O Pabllo que sempre foi visto como um líder, um dos ídolos que o Atlético tem hoje no elenco, um jogador que tem muita credibilidade por tudo que fez com a camisa do clube, importantíssimo, inclusive na primeira conquista de Copa Sul-Americana, que vive talvez seu momento de maior dificuldade, desde o seu retorno, atuações realmente muito abaixo, e com isso deve sair da equipe. Quem entra? Mastriani voltou de lesão? Lucas Diório? É isso que eu vou te contar agora. Mas deixa o like, se inscreve no canal, lembra que a gente é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Junto com a KTO você pode se divertir com Copa Sul-Americana, você pode se divertir com Copa do Brasil, você pode se divertir com o Campeonato Brasileiro, você pode se divertir com o que você quiser lá na KTO. Vou botar aqui a tarjinha na tela, porque você tem um código 3 pontos que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito KTO, onde a diversão acontece, onde a minha diversão acontece, e eu trago vocês aqui para a diversão de vocês acontecer também. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Pabllo fora do time. O que que isso resulta? Isso resulta na entrada de alguém. E quem entra? Lucas Diório. A chance é muito grande, os trabalhos durante a semana foram muito intensos, e o Lucas Diório, que vem num momento muito positivo, ele deve ser o comandante de ataque do Atlético, eu só não falo 100% que vai ser, porque, cara, mudanças podem acontecer a qualquer momento, mas a tendência mais forte é essa, que o Lucas Diório assuma o comando de ataque do Atlético, num jogo tão importante. Aí você tem vários pontos para serem levados em consideração nessa situação, né? Primeiro de todos, é a fase do Lucas Diório. O Lucas Diório, ele não está virando titular porque ele tem um olhar bonito. O Lucas Diório, ele não está virando um titular porque ele é legal. Inclusive, é um cara muito benquisto pelo grupo. O Lucas Diório, ele está vivendo uma fase muito interessante, com gols, desde o jogo contra o Danúbio, que foi o jogo que o Cuca deu oportunidade para ele. O Diório, ele entra e marca aquele gol, acho que a chavinha ali virou. Então entra tentando ajudar, tentando entregar gol, tentando entregar movimentação, um cara mais físico para disputar com os zagueiros. E a gente sabe que o jogo no Paraguai sempre são jogos muito físicos. Um cara que está quente, a fase está boa, ele está encontrando as redes. Ele, cara, vem mostrando muita capacidade de gerar incômodo as defesas adversárias. Seja, por exemplo, na bola longa, procurando Diório para segurar e esperar o resto do time transicionar. Cara, nas movimentações, teve uma tabela com o Léo Godoy, que eu já falei umas três, quatro vezes nessa tabela, no último jogo contra o Piranha, que ele quase marca um golaço. Então, assim, o momento justifica o Lucas Diório titular. O momento deixa claro como o Lucas Diório merece ser titular, assim como o momento deixa claro que o Pablo hoje não está merecendo ocupar essa vaga, que o Pablo hoje não está merecendo ocupar esse espaço de comandante da equipe. Beleza? Beleza. O que isso resulta no time? O time vai ter uma referência, o time vai ter um cara mais grandalhão ali, mais trombador ali. Mas eu acho que essa escolha do Diório dá uma porrada muito grande na tal da narrativa da panela, né? Eu sei que o torcedor do Atlético está muito incomodado com essa possível existência de uma panela dentro do clube. Mas se você for parar para pensar, o Pablo, quando jogou mal, foi barrado. O Eric, em vários momentos ali, foi barrado. É que o Gabriel não sei se entregou tanto para barrar o Eric. Mas teve jogos que o Eric, ele foi escolhido para estar no banco. Beleza? O Thiago parece ser titular absoluto. Isso aí eu acho que é uma decisão muito mais técnica do que qualquer coisa. Mas, por exemplo, jogadores surpreendentes viram titular do Atlético. O Julimar virou titular do Atlético. O Diório está recebendo oportunidades no Atlético. Aí você tem, em alguns momentos, o Madison barrando o Godoy, mas, em muitos momentos, o Godoy botando o Madison no banco, que é outro jogador muito benquisto. O Alex Santana ficou tanto tempo no banco. Então, assim, a gente vê que, no final das contas, é a meritocracia e o desempenho e o que o campo fala que ditam quem deve jogar pelo Atlético. Se existisse a tão famosa panela, o Pablo seria titular contra o seu portenho em um jogo tão importante. Se existisse a tão famosa panela, o Varini não teria trabalhado a semana inteira com opções de um dos maiores líderes do elenco e de um dos líderes que vem entregando menos. A opção pelo Diório é opção pelo campo em relação à opção por qualquer liderança. Até porque hoje o Pablo não tem nem muita justificativa para ser titular, né? Mas, enfim, acho importante essas quebras de narrativa. Acho importante para a torcida começar a abraçar mais esse grupo. Acho importante para a gente ter mais parceria, mais união entre o grupo do Atlético e o torcedor. Porque acho fundamental para a sequência da temporada, já que os reforços não vão vir aos montes, esse grupo ser mais abraçado. Então, acho que a narrativa da panela atrapalha um pouquinho isso. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis!